Bem-vindo a Dica PHN e hoje vamos falar sobre exemplos. É verdade, você quando dá o seu exemplo a alguém, você naturalmente está liderando essa pessoa. Muitos líderes não lideram pelo poder e sim pela influência. Quando você influencia o teu filho, quando você influencia um amigo, quando você causa nele uma boa influência, você praticamente se tornou um líder. É verdade, os grandes líderes do mundo, como Gandhi, por exemplo, pessoas que influenciaram no contexto da vida de cada um deles, no contexto do país, no contexto da família, eles influenciaram e lideraram pessoas. Muitas vezes estamos querendo conduzir o nosso filho pelo poder de ser um pai que dá ou não dá dinheiro. Influencie o seu filho, você se tornará o líder dele. Valeu!